Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Manual de Sobrevivência do Homem. Você às vezes, ou sempre, quer ser feliz, quer ter aquela vinda plena, maravilhosa, sensacional. Mas talvez você ainda não ouviu falar sobre o tema qualidade de vida, porque é a partir da qualidade de vida que você pode ser verdadeiramente feliz. Vou te dar um exemplo para que você compreenda melhor. Como eu posso ser feliz se eu estou doente? Se eu estou no hospital? Se eu estou sentindo dores? Se o meu corpo não funciona direito? Então a saúde física é um pilar da qualidade de vida. E a qualidade de vida é o que vai te proporcionar a base para ser feliz. Por isso, esse mês inteiro, nós estaremos falando sobre o tema qualidade de vida com diversos vídeos. Vídeos incríveis que vão te levar a pensar no assunto, a procurar estratégias para melhorar cada pilar. Talvez você ainda não conhecia. Talvez você nem se preocupava. Achava que ser feliz era só sair final de semana ou ter o dinheirinho para gastar no sábado bebendo com seus amigos. A diversão, é claro, é um dos pilares da qualidade de vida. Mas tem muito mais. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre todos de uma forma ampla. Porque faremos uma sequência de vídeos incríveis para que você esteja por dentro de todo esse assunto. Hoje, particularmente, falaremos de uma forma ampla dos pilares para que nós possamos ter uma qualidade de vida plena. Para que possamos ser felizes. Queremos ser maravilhosamente felizes. O primeiro tema, o primeiro pilar, é uma alimentação saudável. Porque através de uma alimentação saudável, nós podemos ser, não estarmos doentes. E quem quer estar doente? Quem quer estar com a pressão alta? Ou com diabetes? Ou qualquer enfermidade que vem através da má alimentação? Então, nós temos que pensar nisso. Nos alimentarmos bem, saudavelmente. Faremos muitos outros vídeos sobre isso. O segundo pilar, são as atividades físicas. Nosso corpo é uma máquina. Ele precisa ser treinado. Ele precisa estar praticando. Para que estejamos bem, saudáveis, cheios de energia. Porque senão, estaremos pesados, lentos, tristes, sem ânimo. Não queremos, nós queremos estar lá no topo, lá em cima. Poderosos. O terceiro pilar, de uma qualidade de vida plena, são as interações sociais saudáveis. Nós nascemos para nos relacionarmos. E o relacionamento não é algo fácil. Existe uma técnica, existe uma maneira de se relacionar com as pessoas. E quando nós não estamos bem, quando nós nos relacionamos mal, se você for parar para pensar aí, você vai lembrar daquele amiguinho que está com problemas de relacionamento, que está isolado, sozinho. A vida dele fica ruim, fica terrível. Fica como se fosse uma tempestade em cima dele. Que qualidade de vida teremos assim? Então, um dos pilares também é os relacionamentos interpessoais. Nós vivemos numa sociedade capitalista, você vive. Precisamos de dinheiro para tudo. Então, precisamos nos preocupar com dinheiro. Precisamos ganhar nosso salário, conquistar nossas coisas, fazer os nossos empreendimentos. E ficarmos ricos, milionários, cheios de dinheiro, para que possamos ter uma qualidade de vida top lá em cima. E é um dos pilares principais, na minha opinião, o dinheiro ou a vida financeira e os relacionamentos interpessoais. E é claro, eu coloco aí o principal dos relacionamentos. É com a esposa, com o cônjuge. Você aí que tem seu namorado, sua namorada. Todos são a mesma coisa. Não há coisa melhor do que estar com aquela pessoa que você ama. Como que você se sente tão mais poderoso, tão infinitamente mais forte. E nesse canal você aprenderá a ter uma vida conjugal top, excelente, incrível. Você aprenderá a conquistar a sua pessoa amada, aquela pessoa que você ama. E claro, se relacionar consigo mesmo. Porque nós também nos relacionamos com nós mesmos. Espero que essa sequência de vídeos desse mês te impacte. Para que você possa ter uma qualidade de vida lá em cima. É claro que nós vamos trabalhar. Nós vamos pensar, raciocinar, interagir. Porque nós não queremos uma vida medíocre. Nós queremos uma vida sensacional. Uma vida incrível, abundante, com viagens, com alegrias. Com sono, um sono top. Onde você deita na cama, dorme, se relaxa. Sem remédios, sem química. E um dos pilares principais da nossa vida. Da nossa qualidade de vida. É dormirmos bem. Então abordaremos todos esses assuntos incríveis. Aqui no nosso canal. Espero que você permaneça conosco em todos os vídeos. E traga comentários, é claro. Nós vamos somar os comentários. Você fala suas coisas, eu falo as minhas. E nós ficaremos incríveis. E se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. E se você acha que pessoas precisam compreender. Que para sermos felizes, precisamos de qualidade de vida. E qualidade de vida. Existem inúmeros assuntos. Dos quais eu falei os principais aqui. Na minha opinião, mas você pode trazer os seus também. Compartilhe esse vídeo. Para que nós façamos um mutirão. Atrás da qualidade de vida. Não só uma vida medíocre. Onde ajuntamos um dinheirinho para gastarmos no final de semana. Bebendo. Não dizendo, é claro. Que beber, porque eu bebo. Acho curto. A diversão, a alegria. Que também é um dos pilares da qualidade de vida. Para que sejamos top. Tem que estar lá. Eu tenho que me divertir. Eu tenho que rir, sorrir, ficar alegre. Mas tudo equilibradamente. E pensando estrategicamente. Porque nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes e criativos. E faremos um campo de guerra. Para conquistarmos a nossa tão sonhada qualidade de vida. E felicidade. E se você está passando por aí. Não é inscrito no canal. Se inscreva. Porque nós teremos muitos outros vídeos. Iguais a esse. Lembrando o nosso canal. Nós falamos sobre diversos assuntos. Interessantes. Incríveis. Para a sua sobrevivência. Na atualidade. E nós estaremos juntos. Indo para a nossa frase final. Como a família fraterna e amorosa. Pelos séculos dos séculos. Uhul. Olhar. E aí